Bom, galera, antes de começar aqui o vídeo, mano, eu só tô passando pra dizer que esse é um vídeo-teste, beleza? Por isso o vídeo tem um minuto e pouco, então é apenas um vídeo-teste, galera, de uma coisa que eu quero trazer mais frequência aqui no canal, mano E algumas gameplays aí de crossfire, etc Se vocês curtirem, eu trago mais aqui pro canal, ok? Então, mano, se você curtirem, deixe seu like, comentário aí, o que você acha, beleza? Então é isso, galera, espero que vocês gostem, deixa o like, se inscreve e fui! É verdade, oi, puta que pariu, isso que é bizarro, é verdade E as novinhas jogando a rabeta, e os moleques jogando free vibe E as novinhas jogando a rabeta, e... E as novinhas jogando a rabeta, e oi, puta que por aqui, vamos lá! E as novinhas jogando a rabeta, e oi, puta que para não viajar o rato de caminhamento? E as novinhas jogando a rabeta, e a roda de caminhamento? Oh, 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 oh Fancy dark road driving up the hill Looking at the girl have belly on the wheel And it's half the last But the only time that I'll be back So I only love it when you touch me And I feel me when I'm both done That's a real me